Versículo 5 E depois que vocês se assentarem Eu vou pedir a gentileza Que não feche a Bíblia Capítulo 2 Versículo 5 Versículo 5 Diz assim Assim diz o Senhor Que injustiça acharam vossos pais em mim Para que se afastaram de mim Indo após a vaidade Tornando-se levianos Pode se assentar Não feche a Bíblia Fique com ela aberta O capítulo 2 de Jeremias Fala do afastamento de Deus Que Judá estava se afastando de Deus E esse afastamento Ele vem para todos nós A apostasia Cabe a nós passar por cima Da nossa vontade Do nosso eu para permanecer Vem o esfriamento Vem a falta de vontade Vem o desânimo Para todo mundo vem Um dia chega De repente o primeiro amor se esfria A chama não está tão acesa E você começa a lutar Contra a sua vontade Contra você mesma Para permanecer triste Porque o céu é tomado por esforços Por violência Então Jeremias fala Olha o que Deus disse Que injustiça acharam vossos pais em mim Porque a casa é de Deus Aqui tem um dom E de repente Acha injustiça No pastor Na pastora No obreiro Mas Deus pergunta O que injustiça você achou em mim Para me abandonar O que injustiça você achou em mim Para se afastar de mim E após vaidade As coisas desse mundo Vaidade é o que passa O que é vão O que é vazio O que é afirmado Me aparece ilusório E o que passa Deixa o Senhor Para se afirmar Em coisas passageiras Em vaidade Tornando-se levianos Tornando-se irresponsáveis Sem compromisso Sem seriedade com Deus E é o que muitos Tem que ser Muitos Vai esfriando a fé Dessa forma Então Deus falou sobre isso Aí ele começa a falar O porquê E como acontece Versículo 11 Eu quero ler para vocês Houve Alguma nação Que trocasse Os seus deuses Ainda que não fossem deuses Todavia O meu povo Trocou A sua glória Por aquilo Que é de nenhum proveito Essa é a primeira fase Primeira fase É trocar Deus Por alguma coisa Primeiro você Se sente injustiçado Como se Deus Fizesse algum dia errado Depois Começa a trocar Por coisas Por pessoa Por prazer Não Eu prefiro assistir um filme hoje Eu vou a um restaurante Eu vou a uma festa Não Hoje eu quero passear Com a minha família Não O culto Eu vou na semana Não Eu vou semana que vem Domingo que vem Quem sabe sexta Ou quarta O domingo de quarta É parecido com O domingo de quarta É parecido com o domingo Então vamos lá Quarta E o domingo Eu vou aproveitar E trocam A glória de Deus Que é a comunhão Dá com a nossa glória Que é a comunhão Com Ele Por qualquer coisa Por qualquer coisa A gente começa a trocar Só que isso acontece Sem perceber De repente Não vem o domingo De repente A terça também não é importante Apareço aqui na sexta De repente Passou-se uma semana E a gente não viu Sem perceber A gente vai deixando Vai Trocando Trocando Deus Talvez pelo descanso Estou cansada Trabalhei Eu vou descansar hoje E começa a trocar Deus Não estou dizendo que Saiu na casa de Deus Mas eu estou dizendo Que o esfriamento Vem O afastamento De Deus Aqui dentro O afastamento Vem Sem a gente Perceber Sabe quando a gente Percebe? Quando já está fraco Quando já está fora E se não se atentar Passa da primeira fase Para a segunda Segunda fase Versículo 13 Porque o meu povo Fez duas maldades A mim A mim me deixaram Um manancial De águas vivas E cavaram cisternas Cisternas rotas Que não retém águas Acaso É Israel o servo? É ele um escravo Nascido em casa? Por que Pois Veio A certeza Aqui A maldade Que Deus fala Que fez com ele Foi De deixá-lo De abandoná-lo Essa é uma outra fase Primeira fase A gente Acha injustiça Porque se procura É contra Mas Deus está falando Sou eu injusto Depois vem A troca Começo a trocar Eu não tenho mais vontade Não quero mais Aí eu começo Deixar de vir Eu começo a abandonar Deus Vou diminuindo 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 E de repente Só vem de santa ceia E vai diminuindo E troca Depois deixa Deixa de ter comunhão Na congregação Deixa de se preocupar Com a sua salvação Deixa de se preocupar De agradar a Deus E aí Começa a colocar Pessoas E muitas vezes É assim mesmo No primeiro lugar Minha vontade Eu não quero Não vou mais Não quero ir mais Porque o ego Fica maior E Abandona Deus Deixa Aí é uma fase Que deixa de vir A igreja E quando você Sai No caminho Existe um período Bom Até chegar Um período Bom E aqui Muitas vezes E muitas vezes Perguntou Por que isso Está acontecendo E a resposta De Deus No versículo 17 Porventura Não fizeste isto A ti mesmo Deixando o Senhor Seu Deus No tempo Em que Ele Te guiava Pelo caminho Deus Deus dizendo Deus dizendo Você mesmo Me deixou Você mesmo Me deixou Quando eu te guiava Você não quis mais Que eu guiasse Você quis ir sozinho Por isso Acontece a escravidão E Deus Fala algo tão bonito Que é tão real No versículo 21 Fala assim Eu mesmo Te plantei Como vide Excelente Uma semente Inteiramente Fiel Deus fala Que nos plantou Como uma vide Vamos dizer Como uma videira E a videira Para quem não sabe Minha mãe Tinha Esse ano Ela cortou Não quis mais Desceu as galhas Para a vizinha Uma videira Tem uma época Do ano Que ela seca Todinha Está como morta Não tem uma folha Não tem uma uva Não tem nada E passa um período No tempo próprio Ela Renasce Cheia de uva Muita uva A videira Excelente De Deus Ela dá Fruto Em tempo E fora de tempo Mas a desse mundo Seca Checa E quando Checa Secou-se Porque não está Ligado mais Enxertado Em Cristo Não está mais O lavador Não põe mais Não aduba mais E a pessoa Seca Aí ela lembra Poxa Eu saí Saí carregada De fruto O fruto Se consumiu Se acabou Se secou E Lembra-se Lembra-se Então Deus Nos planta Para dar Muito fruto Muito fruto Para a glória Dele Mas o pior Tempo Não é quando Você deixa O pior tempo É quando Você se esquece Você encontra Um motivo Você troca Você deixa E por último Você se esquece A minha Vira a página Versículo 32 Porventura Me deixaram Me abandonaram Se esqueceram De mim Por inumeráveis Dias Deus dizendo Esqueceu de mim Não fala mais comigo Não ora Imagina que ele é a minha Palavra Para eu falar com ele Nunca vai nem me ouvir Esqueceu de obedecer De ser fiel E quando É esquecido mesmo É página virada Aí vem a derrota Casamento Naufragado E aí voltou Para o pecado Do passado E aí Começou a perder Quando se esquece Do Senhor Mas ainda há esperança Eu não sei Que fase Você está Muitos Ficam na fase Da apostasia Dentro da igreja É a fase que Trocamos por coisas Que Jesus não está Em primeiro lugar Porque primeiro Para a mulher Normalmente é o marido Ou os filhos Para o homem É o trabalho O dinheiro Deus não vai dividir A glória dele Com ninguém Nem o primeiro lugar Jesus Deus deve estar Acima de tudo Ter o primeiro lugar Da nossa vida No nosso coração E Jeremias fala isso Tem muitos altares Tem muitos altares O maior deve ser Do Senhor O restante Você coloca Na aula No seu ordem Mas o Senhor Tem que estar Em primeiro lugar E a apostasia Tem que estar Nas igrejas O esfriamento Se não faz Se não faz Se não faz o que a pessoa Quer Do jeito dela Não é do jeito É do meu jeito E se não for Como o jeito De Deus Não serve As pessoas vão Querem mais Obedecer Nem se submeter Elas querem A adoração Para elas Palmas para mim Adoração para mim Porque eu Eu fiz Eu preguei Eu purei Eu isso Não foi você Foi Deus A casa é dele E essas coisas O diabo Tem entrado E esfriado Muitas pessoas Não é do jeito Que ela quer E se não for Do jeito Que ela quer É de jeito nenhum Mas quem perde Não é Deus Deus Eu imagino Deus Chorando E virando as costas Virando as costas Quando o diabo Sem palma Não é porque Deus Vira as costas Porque ele ama É rebelde Mas ama Ele amou Ele deu o filho dele Por amor Daquele que muitas vezes O deixa e o abandona É muito Eu imagino Deus Falando isso Por inumeráveis dias Me esqueceram Eu Eu andei com eles Na nossa cidade Eu cuidei Eu devo melhor Eu olhei Eu entrei no deserto Eu fiz tudo E de repente Por qualquer vaidade Vai se esquecendo E eu estou falando Para nós Essa palavra veio Para nós Porque hoje Vem a palavra Após o almoço Eu já abri Em cima de Jeremias Nessa palavra Eu falei Então eu vou ler Essa palavra Nem procurei E eu abri Caiu aqui Eu falei Eu vou ler Vou preparar Essa palavra Toda palavra É proveitosa Para ensinar Então eu falei Essa é a palavra Senhor Então Acordem Vigiem Não deixem o esfriamento Entrar Um dia eu não quero Um dia eu estou sem vontade Outro dia Eu não vou E de repente Você já está fora E nem sabe E aí já está escravo Da situação E do problema Então acordem Acordem Jesus está às portas A pastora está As portas Qualquer momento Eu posso morrer Hoje, amanhã Qualquer hora Se ele voltar Pode ser hoje Como não pode ser hoje Mas que eu vou morrer Isso é certo Isso eu tenho convicção Mas até lá Eu quero viver em comunhão Eu quero ter uma vida plena Eu quero ter a paz Eu quero ter a alegria Eu quero ter uma vida abundante Eu quero ser uma pessoa Controlada Mansa Eu quero ter Deus em tudo que eu faço Até voltar para Ele Ou Ele voltar para mim Eu não quero Viver de emoção Um sobe e desce Eu quero viver De uma fé De decisão Eu não posso viver Por sentimento Viver na rua Viver na montanha russa Sentimentos Porque olha Eu quero No mesmo dia Eu tenho paz Tenho tribulação Tenho alegria Tenho tristeza Tenho tantas emoções No dia Mas decisão é única Eu tomei uma decisão Eu vou segui-la Mas enquanto você não decidir Seguir a Deus E priorizar E você vai viver Na memória Sobe e desce Problema resolve Problema vai e vem Escravo de situação Que você não rompe Dá fruto Olha Checa Como a videira Nessa terra Mas eu quero ser Uma videira do céu Eu não quero ser Nessa terra Você tem que dar Muito fruto Sabe o que significa A uva na milha Ela tem uns três significados Um É prosperidade O outro É alegria E mais um É a família O casamento Poxa Reventou Paz Alegria Né? Prosperidade Porque quem é feliz Faltando as coisas Vem de casa Né? Prosperidade E uma família Porque quem é feliz Sozinho Deus não fez um homem Pra ficar só Não é bom que o homem Esteja só Né? Mas que vive em família Então Que seja completo Não fique Feliz Com ligados Com bênçãos Seja a própria bênção Nossa Não fique Deus da minha carne Ele não se pede Mas eu quero ser a própria bênção Eu quero ter Pra abençoar Eu quero ser uma bênção Eu não quero ligados Eu não quero bênçãos Temporárias Eu quero ser a bênção Eu quero que você seja a própria bênção E quando é que você vai ser a própria bênção? Quando o Espírito de Deus estiver aí E diariamente você mantém ele aí Porque ter o Espírito Santo é uma fase Manter a outra Casar é uma fase Manter o casamento é outra Bem diferente Bem diferente Então quem tem Mantenha A chama acesa O fibra O primeiro amor E quando as coisas se esfriarem Mantenha decidido Permaneça Permaneça Quando esfriar Porque uma hora Aquece O que não pode É mudar a decisão Ou se esquecer Da aliança Que nós temos com Cristo Então eu quero convidar vocês A olhar cada um para si A si mesmo Olha para si Quem está em primeiro lugar No seu coração Porque aonde tiver o seu tesouro Aí está o seu coração O que você dá mais tempo Quem você ama em primeiro lugar Quem ocupa mais a sua mente Durante o dia Quem você dá mais o seu tempo Analise a si mesmo E veja O que Deus disse Através do profeta Jeremias Se você precisa tomar Alguma decisão Ter uma mudança De atitude Para ter uma mudança De vida Amém Fique de pé Você que pode